Olá, meu nome é Emerson, você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber. Namastê, bitch. Bom, de vez em quando eu sou um pouco polêmico nas coisas que eu falo e eu tenho plena convicção disso. E sinceramente eu não sei se eu gosto de ser um cara polêmico. E às vezes eu falo coisas que de certa forma mexem e toca demais algumas pessoas. Mas eu não faço isso de forma intencional, eu simplesmente falo o que eu penso. E esse vídeo eu vou estar abordando uma coisa que tá mexendo muito comigo. Eu acho que não é segredo pra ninguém, eu tive um acidente muito feio, onde eu queimei a minha perna inteira direita e também os meus dois pés. Depois que isso aconteceu e eu fui internado, eu gravei uma série de vídeos mostrando o meu diário da minha recuperação. Se você quiser acompanhar essa série, você pode clicar nesse vídeo aqui. Esse vídeo não é a série completa, mas é o primeiro vídeo da série. E aí, consequentemente, você acaba indo pro próximo vídeo e você vai perceber. Não conseguiu clicar? Você pode ver aqui embaixo na barra de descrição. Então, tá, o que é que eu vou falar nesse vídeo? Eu vou falar de uma coisa que mexeu demais comigo. Mexeu demais com a minha cabeça, mudou a minha forma de pensar na vida, mudou tudo. Tudo. E eu acho que eu não podia criar título melhor do que tirar a minha vida de mim. Eu sei que acidentes são coisas que acontecem. Algumas vezes acaba tirando a sua vida, pode ser um acidente que vai acabar te mutilando, pode ser um acidente que vai fazer com que você tenha só um aprendizado. Às vezes pode ser só um pequeno acidente, mas enfim, acidentes são coisas que acontecem que na maioria das vezes a gente não consegue precaver. E foi o que aconteceu comigo. Um dia eu estava trabalhando, aconteceu uma coisa, uma pessoa estava carregando uma panelona enorme com mais de 30 litros de água fervendo e essa panela inteira virou em cima da minha perna direita. É esquisito você parar pra pensar que uma água quente faça um estrago tão grande, mas o que aconteceu é que acabou com a minha perna, acabou de verdade. Eu acabei ficando internado um mês no hospital e passei por duas cirurgias. E além disso, muito mais coisa aconteceu, muito mais coisa. E aí que começa toda a confusão na minha cabeça. E por que eu digo que tiraram a minha vida de mim? Imagina a situação, você é um cara pleno, você é um cara saudável, você é um cara feliz, você está trabalhando, você está conversando com seus amigos e de uma hora pra outra acontece um acidente que simplesmente muda a sua vida inteira. Como é que você lida com isso? Pois é, no final de tarde eu vi a minha vida inteira sendo mexida de cabeça pra baixo. E eu completamente confuso, sem saber o que fazer. Quando esse acidente aconteceu, o choque foi tão grande que eu não tinha noção de verdade que estava acontecendo. Tirando aquela dor absurda, tirando o fato de me colocarem debaixo de um chuveiro, eu vindo para médicos, eu desesperado pra ir embora, eu confuso e eu tendo a sensação de que eu estava morrendo, quando isso tudo acabou e eu fui transferido para o hospital, foi aí que o meu inferno começou. Mas também eu tenho que dar crédito. Do mesmo jeito que eu fui para o inferno, eu fui para o céu em questão de horas. Eu já contei isso antes, eu fui transferido para um hospital onde eles não estavam preparados para lidar com esse tipo de queimadura. Então, eles me mantiveram nesse local por 4 horas. A dor que eu senti nessas 4 horas foi uma das coisas mais terríveis que eu já senti na minha vida. Porque não foi simplesmente uma dor. Eu senti que eu estava dentro de uma fogueira. Eu sentia durante 4 horas alguma coisa me queimar. E eu não tinha condições de fazer isso parar. E os médicos estavam me drogando cada vez mais e mais e mais pra fazer com que essa dor passasse. Mas a dor não passava e eu só ficava drogado e com mais dor. Até o momento que eles decidiram me mandar para um dos hospitais mais bem equipados e mais preparados para esse tipo de acidente, que é o Concord Repatriation General Hospital. Esse hospital aqui na Austrália, ele é super conhecido. Ele tem uma excelente reputação porque eles têm tecnologia de ponta para cuidar de qualquer tipo de queimadura de pele. Eu me lembro que quando eu estava indo a primeira vez para o hospital, que os paramédicos conseguiram me fazer ficar alive, ficar vivo de novo, eu fiquei um tanto quanto confuso. E eu me lembro de estar conversando com os paramédicos no caminho do hospital dentro da ambulância. Até então eu estava bem. Mas foi chegar no hospital, no primeiro hospital, que eu realmente fui para o inferno. aquela dor incontrolável, aquela sensação de não saber o que está acontecendo, aquela sensação de estar drogado, era tudo muito surreal. Eu nunca tinha experimentado uma coisa tão estranha na minha vida toda. E aquilo já parecia uma cena de um pesadelo. Eu não conseguia entender toda aquela cena. Eu pedia para a médica, eu chorava, pelo amor de Deus, me transfere, me tira daqui, vocês não estão conseguindo resolver meu problema, eu vou ficar maluco, eu não estou aguentando, eu me lembro que algumas vezes a dor era tão, tão forte, mas era tão forte que eu tremia, parecia que eu estava tendo convulsão. E eu me lembro que eu tinha um aparelho conectado a mim que mostrava o meu batimento cardíaco. Eu não sei qual é o número certo de batimento cardíaco, mas eu me lembro que naquela maquininha tinha uma coisa, que o número tinha que ficar nos 90. Era uma coisa assim. E eu me lembro uma hora eu olhar para esse aparelho, ele está nos 160, e eu chorando, chorando, gritando, e nada sendo feito, porque eles não podiam fazer. Bom, quando eu recebi a notícia de que eu estava sendo transferido, eu já tinha sofrido tudo, tudo que um ser humano pode sofrer. Acredite em mim, eu sofri nessas quatro horas o que uma pessoa sofre uma vida inteira. Mas o sofrimento não acabou aí não. Quando eles me colocaram dentro da outra ambulância para ir para esse outro hospital, foi o período que eu passei realmente mal. Eu vomitei sem parar. Eles contaram quantas vezes eu vomitei. Eu vomitei nove vezes até chegar no hospital. Eu já estava debilitado, eu não estava aguentando, eu já estava no meu limite de ser humano, eu já estava preparado para morrer de verdade. Quando eu cheguei no segundo hospital, que foi o hospital que me deu uma segurança, eu me lembro que naquele momento eu estava preparado para morrer. Eu não estava mais aguentando aquela dor. Eu não sei explicar o que é isso, mas eu estava preparado para morrer. Eu me lembro que logo que eu cheguei, foi coisa de mais ou menos uns 20 minutos até eu ser transferido para o meu quarto. E nesse momento eu fechei os meus olhos e eu só pedi uma coisa, me leva daqui. Eu falava com alguma coisa lá em cima, me leva, me tira daqui. Eu não vou suportar ficar com essa dor. Eu não vou aguentar isso aqui por mais tempo. Isso está sendo demais para mim. Mas eu não fui levado. Eu continuei. Eu fui levado para o meu quarto. Na verdade ninguém em cima me escutou. Quem me escutou foram os enfermeiros. Chegando no quarto foi tudo muito perfeito, porque a primeira coisa que a enfermeira fez, ela colocou uma solução na minha perna, que naquele momento eu parei de sentir dor. Mas eu já tinha sofrido o suficiente. E eu só estava pensando, eu estou no quarto de hospital. O que está acontecendo comigo? E o pior, o que vai acontecer comigo a partir daqui? Quanto tempo isso vai levar? Quanto tempo eu vou sofrer? Quais são as possibilidades de ter a minha perna recuperada? Será que eu vou perder a minha perna? Será que eu vou perder a minha vida? O que vai acontecer comigo? Eu vou pedir para vocês não repararem se vocês estiverem ouvindo o barulho de avião ou a minha passarinho, porque hoje o barulho está insuportável nessa casa. Mas abafa. Bom, eu fui muito bem tratado. Eu dormi no dia seguinte, quando eu acordei. Foi aí que a ficha caiu de verdade. Que eu falei, agora começa toda uma rotina de hospital. Com gente me acordando de madrugada. O tempo todo chegando com novo medicamento. E aquela sensação de que não sei o que vai acontecer. Surpresa. Bom, com o passar do tempo, eu fui me habituando cada vez mais com a rotina do hospital. E eu sempre fui um cara positivo. Por mais que eu estivesse sofrendo, por mais que eu estivesse confuso, eu nunca deixei a tristeza tomar conta de mim. Mas eu não posso mentir e dizer que eu nunca fiquei triste, porque eu sou um ser humano. Então, naqueles momentos de tristeza, naqueles momentos de confusão, eu me agarrava em alguma coisa e pensava, vamos ser positivo. Porque você vai ter que enfrentar isso de uma forma ou de outra. Então é melhor você ser positivo do que você ficar sofrendo, do que você se entregar e ficar aqui jogado numa cama. E foi o que eu fiz. Mas o fato de ser positivo não significa que eu não tive a minha vida tirada de mim. Essa experiência foi muito bruta. Resumo da ópera. Eu fiquei internado um mês, eu tive alta, mas eu cheguei a voltar duas vezes para o hospital, porque eu tive problemas de infecção duas vezes. Agora eu estou bem, estou em casa. Passei por duas cirurgias e meu pé está muito bom. E a minha situação agora está muito boa. Claro que eu não sou como eu era antes. Se eu ando mais do que 20 minutos, eu fico cansado. Se eu fico parado, eu sinto choque na minha perna. Afinal de contas, está tudo começando de novo. Eu tive pele enxertada nessa minha perna. Então eu passei por algumas cirurgias um pouco drásticas também. Tirando o fato da aparência ser muito feia, eu estou bem. E é isso que conta. E eu sei que com o passar dos anos, a perna vai ficar quase normal. Quase com a aparência de normal. Não vai ficar como era antes, porque vão sobrar cicatrizes, eu não tenho o que fazer. Mas ao mesmo tempo, eu não vejo feiura numa cicatriz. Eu acho que cicatriz sempre tem uma história por trás. Então eu consigo enxergar uma beleza naquela cicatriz. Agora eu vou tocar num assunto que está começando a me afligir nesse momento. Porque agora eu estou começando a ter consciência de que eu vou voltar à minha vida normal. Eu estou voltando devagarinho à minha vida normal. E eu sinceramente não estou preparado para isso. Porque uma pessoa que vai para o fundo do poço, que vai para o inferno, que depois vai para o céu e que depois volta para a terra ao mesmo tempo, e ela tem que ser jogada para essa realidade de novo, essa pessoa fica confusa. E é como eu estou me sentindo. Mesmo tendo acompanhamento médico, mesmo tendo acompanhamento psicológico, eu estou muito confuso. Eu sei que muito em breve eu vou ter que voltar a trabalhar. A possibilidade de voltar para o lugar onde o acidente aconteceu me tira o sono. Me deixa sem chão. Eu não estou preparado para voltar para aquele lugar. Eu não quero voltar para aquele lugar. Mesmo sabendo que é meu emprego. Mas nesse momento eu não quero. Eu quero voltar a ter minha vida normal. Eu quero voltar a trabalhar. Eu quero voltar a estudar. Eu quero voltar a ir para a academia. Eu quero ter minha vida de volta. Mas eu não sei se eu quero ter essa vida de volta agora. O que eu preciso é de um tempo como se eu tivesse a possibilidade de congelar o mundo e devagarinho digerindo todas essas informações até eu ter certeza absoluta de tudo que eu posso fazer. Mas eu sei que não é assim que funciona. Porque a vida não para. E querendo ou não, a partir do momento que eu tiver alta médica, não tenho mais o que fazer. Eu tenho que voltar a trabalhar. É ponto. Se eu não voltar a trabalhar, eu vou perder meu emprego. Não tenho o que fazer. Mas aí como é que eu volto psicologicamente? Porque só de pensar em voltar para aquele lugar, eu já fico horrorizado, eu já fico sem chão. Como vai ser quando eu voltar de verdade? Talvez nada aconteça. Mas eu não acho que é isso que vai acontecer. Eu tenho certeza absoluta que eu vou ficar muito mal. E aí, tem uma coisa que eu falo. Muita gente me fala, poxa, você devia processar o seu trabalho. Você devia processar a companhia. Mas eu não acho que isso seja correto. Eu não posso falar que isso é o correto ou que isso é o errado. Até porque eles me prestaram todo tipo de assistência que eu precisava ter tido naquela época. Mas tem uma coisa que essas pessoas nunca vão conseguir te devolver. E não tem dinheiro que pague isso. Eles não vão conseguir me devolver a minha tranquilidade. Eles não vão conseguir me devolver aquela sensação de estar feliz. Porque não existe dinheiro que pague a insegurança que eu senti, a tristeza, a sensação de ter morrido. Não tem dinheiro que pague quando eu pedi pra morrer. Não tem dinheiro que pague a primeira vez que eu vi a minha perna toda destruída. Não tem dinheiro que pague nada dessas coisas. Foi aí que eu tive a minha vida roubada de mim. Porque aquele cara seguro de si, aquele cara tão pra frente, de uma hora pra outra não era nada. Era pó. Não dá pra ter noção o que que é, às vezes, você tá assim quieto e você lembrar todo aquele acidente e sofrer de novo. Chorar. Se sentir inseguro. Não saber o que fazer. Não dá pra explicar o que é isso. E eu acho que isso nunca vai voltar. O que eu posso fazer é não me entregar. Já falei isso antes. E eu não vou me entregar. Mas essa sensação de que a minha vida foi embora por um período, isso não volta. Eu fiquei um mês sem a minha vida. Eu fiquei um mês trancado dentro de um quarto de hospital, vendo pessoas queimadas, vendo pessoas deslaceradas, vendo pessoas lutando. Mas chorando cada vez que eu vi aquelas coisas. Me sentindo abalado, me sentindo com vergonha de estar chorando, com vergonha de estar me sentindo naquela situação. Às vezes reclamando, perguntando por que que isso aconteceu comigo. E vendo pessoas dilaceradas na minha frente. Isso me deu também muita vergonha. E como é que se paga isso? Quando eu falo paga, eu não tô nem falando em dinheiro, não tô nem falando em espécie. Mas eu falo o que que uma pessoa pode te dar, o que que uma empresa pode te dar pra te ressarcir desse sentimento, dessa experiência. Tem gente que fala que a gente fica mais forte depois de um acidente. E eu ainda não senti isso. O que eu sinto é que eu tô muito mais fragilizado. Mas que eu quero lutar e eu vou lutar. O que eu mais quero é ter minha vida de volta. Ela vai voltar pra mim. Ela tá voltando devagarinho. Mas cada vez que eu me lembro, aquela cena branca, porque o hospital é branco, comigo vestido de branco, eu assustado. A minha segunda operação, quando eles me deram aquela anestesia que eu não sentia a minha perna e eu chorava pro médico e falava Por favor, não faz isso comigo, não me opera agora. Não me dá nada pra eu dormir, porque eu quero a minha perna de volta. Eu não tô sentindo nada. Não tem nada que me traga um bem-estar de volta, nesse sentido. Eu sinceramente acho que as coisas vão voltar ao normal. Mas o que eu quero deixar aqui de recado pra você, é pra você entender que às vezes uma pessoa que passa por qualquer tipo de acidente, ela não tá fraca, ela não tá fragilizada porque ela quer. Essa impotência é maior do que qualquer coisa. Isso é só um desabafo, porque as coisas vão voltar ao normal. Claro que vão. E é, o mais importante é saber que eu vou ter minha vida de volta, mas o que eu passei não tem explicação pra isso. Eu sei que parece que eu tô reclamando de barriga cheia, mas não é isso. O que eu quero é só voltar a ser aquele Emerson de sempre. E eu vou voltar. Com paciência e com fé. Claro. Com isso, desculpa por esse relato. Talvez seja chato, talvez seja um pouco pra baixo, seja down. Mas faz parte da nossa vida. Nem tudo é perfeito sempre, não é? Mas vai ficar e pode ficar. Só depende da gente. Então é isso. Eu espero que você tenha gostado desse relato. Muito obrigado pela sua audiência. E a gente se vê num próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.